O mês que uma família de São Paulo vive o drama do desaparecimento de um filho. Testemunhas dizem que o jovem de 21 anos estava com os amigos, vejam bem essa história. Estava ali com os amigos reunidos, quando de repente chegam dois homens armados, catam o cara, colocam dentro do carro. Desde então, nenhuma notícia dele. A mãe do rapaz não sabe mais o que fazer. Aí ela procurou ajuda, procurou a nossa equipe aqui do Primeiro Impacto, nós produzimos uma reportagem, tem até a foto do rapaz, vocês vão acompanhar, quem sabe, né? Não possa dar um alento para essa família. É notícia, o Primeiro Impacto mostra primeiro. Dia 26 de março, a última vez que Tiago dos Santos, de 21 anos, foi visto pelos amigos e parentes. Aí eu cheguei em casa, sentei no batente da minha casa, aí meu outro filho chegou com um amigo e já foi dizendo, mãe, sequestraram o Tiago. Tiago foi sequestrado na zona sul de São Paulo, na casa de um amigo. Segundo testemunhas, dois homens armados e encapuzados entraram no local e levaram apenas a vítima. Segundo eles me falaram, as pessoas que estavam presentes, falou que ele já foi entrando, foi empurrando um por um. Mas foi justo o meu filho, só pegaram ele, só pegaram ele e levaram. A família fez um boletim de ocorrência, mas até agora não teve nenhuma informação sobre o rapaz, nem algum contato para resgate. Eu fico ligada para o IML, ligo para o hospital, entro em contato com ONGs, mas não tem nada com o nome dele, nem desconhecido. Então, na minha cabeça, enquanto não tiver nenhuma notícia de corpo deixado, eu creio que o meu irmão está vivo. Desesperada, a mãe de Tiago já deixou a casa que vivia. Eu desconfio de tudo e de todos. Eu só queria ele de volta. Se o meu filho estiver vivo, devolver ele para mim, porque a dor é muito forte. Eu não tenho ânimo para nada. Segundo a família, Tiago, que é ajudante de motorista, não tinha problemas com ninguém e nem vinha sendo ameaçado. Eu não gosto de acreditar que minha irmã fez alguma coisa de errado, se envolveu com alguém errado. Mais de 30 dias sem nada é difícil. Se fosse um filho que desse trabalho, mas o meu menino ele nunca ia trabalhar com ninguém. Quem estiver com o meu filho, devolva o meu filho, não era batido.